Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui, TV Marte. Contato pelo zap. 15 997 72 51 56 Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte esperamos por vocês. Até breve. Um beijo no coração. Vocês de Serquilho e toda a região. Ficar com dor ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67 TV Marte. De Tietê para o mundo. Olá meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Olha, a gente chegando aqui marcando presença na TV Marte mais uma semana, hein? Então não saia daí não, que o nosso papo reto hoje ele está curtinho, curtinho. E só está começando. Role a nossa tradução aí. Muito bem, muito bem, cá estamos mais uma semana. E aí meus amigos internautas, feliz e forte todo mundo aí? E beleza, hein? Então tá bom, então tá bom. Gente, estamos começando aqui. Estamos começando, não. Bem dizer, já terminando mais uma semana. Mas, 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 como todo mundo sabe, nosso programa aqui é de quinta-feira. Então pra mim a semana só está começando aqui na TV Marte. E aí meus amigos, meus amigos internautas, né? E que nos acompanham aí por esse mundão afora aí que a gente recebe feedback aí de vários lugares. Isso é muito legal e muito importante aqui pra gente também. Eu gostaria já de começar puxando a orelha, falando Dona Rose Furacão. A senhora foi ontem no programa da nossa amiga Valéria Gaioto. E até agora não compareceu aqui no Papo Reto, hein? Ai, 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 hein menina? Mas é brincadeira, gente. Falando em Rose Furacão, amanhã nós vamos... Ó, hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, tá? Nós vamos na praça aqui do Municipal Quintetê aqui. Colei aqui alguns depoimentos aí sobre vários assuntos aí. Quem quiser mandar o seu recado, nós vamos estar lá na praça amanhã. Colhendo eles e divulgando eles aqui na próxima quinta-feira. Então, se encontrar a gente por lá, eu, a Rose, né? Nós vamos estar lá com a nossa câmera e microfone à disposição lá da população lá pra quem quiser mandar o seu recado, seja lá pra quem for, beleza? Então, tá bom. Gente, ó, vamos lá. Eu falei que hoje o programa seria curtinho e rapidinho, né? Pelo seguinte, a cada dia que passa, né? Eu tenho visto mais e mais a popularização do povo aqui da internet aqui, né? Falando sobre vacina, falando sobre política e tudo isso é muito importante sim ser debatido e tem sim que ser debatido, mas de uma forma civilizada e não politizada, somente polarizada pra esquerda ou pra direita ou então bancar aquele isentão, né? Ah, eu não vou falar nada, eu não tenho nada a dizer, nada isso daí me interessa, se tem tá bom, se não tem tá bom. Não, não é assim também, né? Então, vamos lá, gente. Isso tá aqui, ó, que nem eu sempre falo, isso tá aqui uma praça de debates, né? Mas debates assim, onde que possa levar a um resultado e não somente ofensas, né? E, gente, ultimamente eu tenho visto aí o pessoal falando muito sobre vacina. Ah, Edson, você falou que não ia falar sobre vacina, agora você vai falar? Não, eu não vou falar sobre vacina. Eu vou falar somente o seguinte. Enquanto vocês estão aí debatendo aí, né, sobre vacina, Ah, porque o meu município recebeu somente 400 doses. O outro recebeu mil doses. Por que o meu recebeu somente 400 doses? Bom, pra início de conversa, não foi fabricado vacina suficiente pra, assim, vacinar toda a população do Brasil. Pra que pudesse ser vacinado toda a população, teria que ter feito aí, logo de cara aí, umas 400, quase 500 milhões de doses pra vacinar todo mundo. Beleza? E isso não foi feito em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum. Até aqui no Brasil, aqui, parece que a gente saiu com 8 milhões de doses, né? Beleza. Só que em cima dessas 8 milhões de doses, gente, eu tenho visto aqui que tá sendo outdoor pra políticos. Antes, semana passada, a gente tinha comentado que o governador tinha feito aquele maior circo, né? Mas acho que ele deu um exemplo, né? Que eu tô vendo aí todas as prefeituras que estão recebendo as doses, Quando vai aplicar a primeira dose, que isso não é uma tchan, é comemorar, é por ter a vacina. Mas eu não vejo que isso que é pra armar circo, nem palanque pra divulgação, que está fazendo a imunização do pessoal que trabalha na linha de frente ali, dos enfermeiros, dos médicos. Porque isso nada mais é que a obrigação do município, quando recebe uma vacina, aplicar na sua população ou naquelas pessoas qual ela foi destinada. Então, gente, eu tô vendo aqui, ó, que todos, 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 não tem um prefeito até agora que recebeu a vacina no seu município, quando foi aplicar essa vacina no seu colaborador ali, no seu guerreiro de linha de frente, não colocou já ali no site da prefeitura, ou até mesmo saiu divulgando aqui nas redes sociais aqui, que a imunização já havia começado. Beleza, a imunização já começou. Mas, senhores prefeitos, secretários municipais aí de saúde aí, deixa aqui o... um puxãozinho de orelha. Comece a comemorar de verdade quando toda a população da sua cidade já receber a primeira dose. Tá bom? Gente, hoje eu falei que o papo reto seria curtinho, curtinho, tá? Porque eu só tô passando aqui hoje aqui, eu não ia nem passar por aqui hoje aqui, mas eu só estou passando aqui hoje aqui falando desse assunto porque eu já tô vendo muita gente, muita, muita gente mesmo aqui nas redes sociais aqui comentando, ah, porque recebeu a grande massa da população, vocês, amigos internautas, que não vão receber a dose, porque as doses estão vindo para o pessoal que trabalha na linha de frente, ou seja, para os enfermeiros, para os médicos, e mesmo assim fiquei sabendo, não sei se é verdade, posso aqui estar falando abobrinha, sim, posso, porque não sei se é verdade. Tietê recebeu, vai, recebeu, né? Recebeu já, parece que recebeu 400 doses. Quantos funcionários nós temos na linha de frente aqui? Quantos enfermeiros a gente tem? Quantos médicos tem na cidade? Será que essas 400 doses serão o suficiente para atender a demanda já inicial? Essa primeira leva? Porque sabemos também que outro ponto que nos preocupa muito em relação à vacinação é ver que está sendo algo tão necessário e acidentes vindo acontecendo aí do nada, que nem um incêndio lá no laboratório, onde fabrica vacina, né? As vacinas lá, parece que lá fabrica vacina de Oxford, está sendo fabricada lá, e de repente teve um incêndio no laboratório, onde queimou a linha de produção. Aqui no Brasil, aqui, não está recebendo a matéria-prima para a fabricação da vacinação. Então, do que adianta a gente ter uma linha de fabricação de um milhão de doses, se necessário, por semana, sem receber a matéria-prima lá daquele lugar, lá onde a gente não pode falar o nome aqui, senão é perigoso sofrer alguma repressão, tá bom? Então, minha gente, ó, fiquem espertos, parem de bater boca aqui e comecem a se atentar mais aos fatos que ocorrem, não somente aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, e sim o que está gerando essa pandemia toda no mundo inteiro. Beleza? Deixe a política de lado, comece a acompanhar mais sobre a pandemia, sobre as coisas que pode, sim, resolver e solucionar as coisas. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Gente, olha essa foto aqui, olha só isso aí. Hum, não está apetitoso? Então, então não perca amanhã essa receita. Isso aí é uma macarronada? Não, 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 não. Isso daí não é uma macarronada, gente. Isso daí é uma salada tropical de macarrão com camarão, manga. Hum, está uma delícia, gente. Vai ser passado amanhã no programa Sabores da Vida com a Luciana Moretti. Então, não perca não. Amanhã é o programa Sabores da Vida, porque hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui! Oi, pessoal! Estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte esperamos por vocês. Até breve. Um beijo no coração. Vocês de Serquilho e toda a região fica com dor? Ninguém merece! Fisioterapeuta Holística Valéria Gaioto Contato 15 997 6505 67 67